Vamos de volta com o terceiro e último bloco do programa. Edivandro, refaça a pergunta para o Marcelo, por favor. Professor, como que faz esse time do Santos? A gente fala que esse time pode chegar na Libertadores. E aí, se chega, como que é? Aposta na garotada? Contrata medalhão? Eu acho que pronto, tem que mesclar. Até porque a Libertadores é um campeonato muito mais difícil, tem que ter muita experiência, muita bagagem para suportar uma Libertadores. Eu acho, sim, que tem que buscar algumas peças pontuais, umas posições pontuais e, sim, mesclar com a garotada, porque esse tem feito bonito até agora e não pode deixar de lado esse trabalho todo. Bom, só para informar, o Brasileirão para no meio da semana, porque tem Copa do Brasil e Sul-Americana. Só no próximo sábado o Brasileirão está de volta. A gente faz uma pausa no futebol agora. No Fora de Campo de hoje, o Edivandro foi até um clube aqui em Votuporanga para ver como funciona a bote. É um esporte que é mais conhecido pelo pessoal da terceira idade e ele aprontou por lá, hein? Vamos conferir. Para aqueles que ainda pensam que a bote é uma simples brincadeira de adulto, o esporte tem até campeonato mundial e o Brasil é bicampeão no torneio masculino. Para esses atletas de Votuporanga, o esporte é praticado assim, sem compromisso, com risadas e num clima bem descontraído. Não, isso aqui serve como esporte e serve para nós, já que estamos chegando na terceira idade, serve como uma terapia, entendeu? A gente anda bastante para lá e para cá, faz bastante caminhada e descontrair a gente. Mas deixa o desafio, para quem quiser puxar uma bote em um campo de 24 metros, pode vir aqui que eu estou à disposição para fazer um teste. Desafio lançado? Desafio lançado. E olha aí o time de Votuporanga fazendo pouso de campeão. Aliás, a equipe é boa mesmo. Dá só uma olhada na quantidade de troféus em apenas 5 anos de equipe. O treino é levado a sério mesmo. Repare nessa discussão para definir um ponto. Assim como o futebol que nós estamos acostumados, a bote também precisa de uma bola para ser praticada. O problema é que uma bola com esse peso não pode ser cabeceada ou então chutada. Mas engana-se que o jogo é simples e só basta arremessar a bola. Tem mais ou menos uns 20 atletas da equipe. E dentro desses 20, 9 disputam os regionais, os jogos abertos. E além disso também a gente disputa muitos festivais. Que nem esse ano, o ano passado, eu e o Demi, o Fulman, nós ganhamos o bicampeão em Oswaldo Cruz. Ganhamos jogos regionais, tetacampeão, campeões, nós fomos. E o sétimo ano passado, em Bauru, no estado. A gente chega numa cidade para disputar, chega lá, já vem saudando a gente, com o nome da gente. Ô, Danielato, como é que você está, como é que não está? É um abraço, aquela confraternização que é muito bonita. Você se lembra que no começo dessa reportagem, o Luiz Carlos, aliás, o Tatinha, lançou o desafio para alguém enfrentá-lo na remesso. Resolvi arriscar, claro, contando com o apoio da torcida organizada. Final de jogo e a vitória foi mesmo do Tatinha pelo placar de 2x0. Ao menos eu mostrei que, como jogador, eu acabo sendo um bom repórter. Bom, vocês viram aí que eu demonstrei a habilidade, agora eu preciso saber de um professor? Como é que foi? Eu sou melhor como repórter ou como jogador de bote? Você, como repórter, é bom. Mas como bote, você joga bem também. Eu acho que se você treinar, fica bom. Entendeu? E se você quiser vir aprender, nós estamos aqui para te ensinar. De 0 a 10, qual foi a nota? Pela batida que você deu, eu vou te dar nota 8. Gravaram, gravaram, né? Nota 8, beleza? Não corta aí essa edição. Valeu, obrigado. Nota 8. A coisa mais difícil é uma pessoa bater uma bote pela primeira vez e pegar como você pegou. É muito difícil. Profissional falando, profissional dá moral para o pessoal aqui. Entendeu? Beleza. Parabéns. Parabéns. Tudo de bom para vocês. Felicidades. Bom, se vocês puderam conferir aí, o senhorzinho lá deu uma puxada de saco na divana, deu nota 8, mas o que foi aquela jogada, a bola para trás, que você quase acertou o outro senhor que estava passando? Primeiramente, eu vou me defender em dois aspectos. Primeiro que o Betão aqui denunciou, o Betão duvidou da minha capacidade na bote. Aí ganhei nota 8, professor. Será que teve uma passagem lá que eu quase acertei o jogador? Aliás, eu peço até desculpa aí para quem eu quase acertei, até uma desculpa aí. Mas é um jogo legal, um jogo bacana, gostoso. Já jogou, Betão? Não, não. Nunca praticou? Só gosto de assistir, mas de praticar, não. Não, não, mas eu acho legal até porque a gente acompanha eles nos jogos regionais que a gente vai representando o futebol e vão, essa equipe da Bocha, e eles torcem muito para a gente nos nossos jogos e a gente também vai nos jogos deles, assim, quando coincide os horários e vê, eles são muito habilidosos e merecem todo o respeito porque é um esporte novo e é um esporte que, pô, para terceira idade não tem tanto esforço, eu acho bacana. Esporte bem bacana, né? Muita gente acha que não existe profissionalização no esporte, é um esporte profissional, né? Você falou na matéria. Tem campeonato mundial, inclusive, o Brasil é bicampeão mundial de Bocha. Vai ser triplo que agora eu vou me dedicar mais. Vou jogar seu novo, novo atleta da Bocha, serei eu. Que beleza. Bom, a gente vai ficando por aqui agora, agradecer a presença do Marcelo, a presença do Betão e a gente volta na próxima segunda-feira. E você não se esqueça, o time do Marcelo Dias joga no próximo sábado em Osasco, valendo a classificação. Anote aí na sua agenda, no meio de campo, toda segunda-feira a partir das 7h30. Agradeço a todos vocês, a você de casa, pela sua audiência. Obrigado a todos, tenha uma boa semana. Mais que nada, sai da minha frente e eu quero passar, pois o samba está animado.